Salve, salve galerinha, beleza, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de Free Fire, mano, até que enfim, né, há muito tempo aí que eu tô sem trazer vídeo aqui de Free Fire Mas hoje, dia 1º de março, chegou passe novo aqui no Free Fire e eu resolvi trazer aqui pra vocês Um dos motivos de eu não estar gravando vídeos de Free Fire é porque o meu emulador tá muito bugado, galerinha Então ele começa e depois trava, começa e depois trava, então esse é um dos motivos que eu não tô trazendo vídeos de Free Fire aqui também no canal, né Além também que tá sem conteúdo, né, mano, Free Fire deu uma queda aí de conteúdo, então tá difícil a gente trazer alguns eventos aqui, né E galerinha, falando aqui dos eventos, hoje eu vou tá explicando pra vocês como que vocês vão tá ganhando aí o passe Esse passe que eu tô utilizando aqui, totalmente de grátis, mano, aqui o passe como ele tá muito bonito, né Ainda não tem aqui, deixa eu ver, ainda não tem aqui o vídeozinho do passe, deixa eu ver se já tem aqui o vídeozinho do passe aqui nos eventos Deixa eu verificar se tem aqui, eu acho que ainda não chegou nenhum vídeozinho ainda do passe, tá, que ele atualizou agora há pouco Então ainda não tem, mas é esse aqui, ó, Conto da Lagoa, tá, não tem ainda o vídeozinho dele Mas comprando o passe, mano, se você for adquirir ele aí, se você tiver condições de adquirir ele e achar ele bacana Como eu achei esse passe muito bonito, tá, você pode adquirir ele de duas formas, né Comprando via 250 dimas ou via 750 Eu vou até, inclusive, tá trocando de conta aqui pra estar mostrando pra vocês aí como que tá vindo o passe Caso você, né, porque muita gente também não tem interesse em entrar no Free Fire, né Então vou estar mostrando aqui pra vocês, pera aí, deixa eu entrar aqui na outra conta Então, galerinha, entrando aqui na conta, né, essa conta aqui faz tempo que eu não acesso ela Não adianta vir nos comentários me pedir essa conta porque eu não dou conta Tá, infelizmente eu não dou conta, muita gente vem nos comentários aí do vídeo Ah, me dá essa conta, me dá uma conta, mano, cria uma conta e vá upando ela que é mais certeza que você conseguiu alguma coisa, beleza Vamos lá, galera, não é questão de não ser humilde, galera, é porque, infelizmente, mano, as contas aqui que eu tenho Todas elas eu uso, então não tem nem como porque são meus e-mails pessoais Um é meu e-mail pessoal, outro é meu e-mail pessoal, então não tem como eu dar, doar a minha conta, beleza Dito isso, vamos lá, então, verificar aqui o passe, né Entrando hoje aqui, ó, a gente tem aqui o passe, você pode comprar ele tanto premium, né, 250 diamantes E também como plus No plus, galera, que custa 750, você vai receber 50 níveis já antecipado O que vai estar desbloqueando já a skin feminina, o emote, né, a skin da panela e muito mais aqui, tá E se você comprar o de 250, você vai estar desbloqueando os 4, os 4 slots lá do emote 4 slots a mais Anúncio de abate, né, que tá aqui, ó, anúncio de abate E também, ó, o anúncio de abate como que ele é, né, é aquele que quando você elimina um oponente Aparece na tela pra todo mundo que você tem o passe Os 4 slots do emote e também o emblema premium no perfil, né, que vai ficar douradinho ali nos seus passes, beleza Isso aqui você adquirindo Eu vou estar sorteando, galera, aqui pra vocês, 3 passes, tá, até o próximo vídeo E pra você participar, galera, pra você estar conseguindo esse passe aqui, é muito simples, cara É só você ir na descrição do vídeo, tem o link pro meu Instagram Você vai lá, me segue no Instagram, volta aqui no vídeo Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal também Ativa a notificação e vai no comentário Comenta o seu ID e o arroba do seu Instagram Só isso, galera, não comenta mais do que isso, tá Porque eu vou estar sorteando via comentário Então eu só preciso disso no comentário Se você quiser comentar outra coisa, você comenta depois em outro comentário, beleza Faz um comentário primeiro só com o seu ID e o seu arroba do Instagram Se quiser comentar alguma coisa, comentar sobre o vídeo, comentar sobre o canal Abre um outro comentário e comenta também, beleza E aí eu vou estar escolhendo 3 pessoas pra que no próximo vídeo eu faça o sorteio aqui E mostre pra vocês quem ganhou aí o passe, beleza Então galera, vamos lá falando aqui ainda sobre o passe Nesse passe, galera, eu gostei muito dele, tá Na minha conta outra lá, eu peguei o de 250 dimas também, tá Não comprei o de 700 E vou estar upando ele aí no decorrer da semana e no fim de semana também Que vai estar tentando zerar ele no final de semana, beleza Esse passe, galera, ele traz aqui a skin feminina do conjunto de Boa na Lagoa Que é essa skin aqui Que, cara, eu achei essas skins muito bonitas, muito bem feitas, né A animação dela tá bem bacana Nós temos aqui a skin da Mach 10 Tanto pro gratuito como também Aí eu já até inclusive peguei aqui no gratuito Juntando a cada um, a cada dia que você entrar, mano Você vai estar ganhando aqui, jogando com essa skin Você vai estar, a cada um dia, ó A validade da skin, você ganha 1% de progresso de duração da skin da arma Quando o progresso e a validade chegar em 100%, você ganha a skin permanente Ou seja, você nem precisa comprar o passe pra você ganhar essa aqui, tá Só você ir fazendo as missãozinhas Que chegou no level 9, você ganha por mais 24 horas Chegou no level 13 por 3 dias Depois por mais 24 horas E assim você vai upando a arma até chegar no final aqui Você ganhar ela totalmente de graça, galera, tá De grátis, grátis mesmo, né E aí aqui no passe comprado Você vai estar ganhando ela aqui no level 30 Se eu não me engano É quando você pega ela aqui Deixa eu ver aqui, no 20 No 20 você ganha essa skin do Tuk Tuk Que eu achei que deveria ter uma animaçãozinha nela Mas não tem, tá valendo, né A cor dela é bem bonita Tá no level 20 Aqui no level 20 E no level 30 Você pega aqui essa prancha Aqui eu achei muito da hora a prancha também No level No level, deixa eu ver aqui No level 40 Você já pega essa caixa de espólio Que é aquela caixazinha do abate Tá E no level 50 Que eu confundi aqui no level 50 Você vai estar pegando Esse avatar Tá E deixa eu ver o que mais Acho que é só ele Cadê, mano Onde é que eu ganho ela aqui definitiva Eu esqueci de ver Eu não lembro onde é que eu vi ela aqui Mas tem aqui um lugar aqui Que você vai ganhar ela definitiva Não lembro se aqui pra bota Pra trás Ou sei lá pra frente Acho que ela é pra frente Ele level lá mais na frente Que você ganha ela definitiva Pra quem compra o passe Aqui, ó Tá No level 50 Aqui, ó Que você ganha ela Já definitiva Tá E aqui mais pra frente Nós temos aqui no level 60 A panela Que Essa aqui tá bonita, velho Essa animaçãozinha dela Tem notificação de abate também Tá Tá bem bonita a panela No level 70 A gente já ganha outra caixa Ah não Aqui já é a mochila Tá Aqui os levels da mochila Vou mostrar aqui pra vocês Ó Level 1 Aqui é o level 1 Assim, ó Só um sapinho ali Com uma capinha de chuva No level 2 Já tá um sapinho Cantando em cima de uma caixinha E no level 3 Olha aí, ó Já é um sapão Enorme ali É o sapão lindo Olha No level 2 No level 1 Cara, tá bonito, hein E aqui também No gratuito Chegando no level 70 Você ganha essa camisa, mano A camisa tá legal As cores delas É bem bacana É um moletom, né E no level 80 Você vai ganhar aqui, ó Uma granada Olha, mano, essa granada Que é a animação daora, velho Curte essa animação, hein Olha como é que ela fica na mão aí, ó A animaçãozinha dela é bem daora, cara Achei daora essa animação, né Da granada E apesar que hoje em dia Ninguém usa as skins mais, né Então Poucos que conseguem ver todas A beleza do Free Fire, né Vamos ver aqui o que mais aqui No level 90 A gente tem esse emote Ó, cara Que da hora esse emote, mano Tá bonitão também, hein E no level 100, né Que agora acabou Esse negócio de ficar O quando passa No level 100 A skin masculina Que eu achei muito da hora O chapéu Tá E o peitoral Achei bem daora Aí, ó E também tem a calça A calça é uma bermuda, né E o tênis Não é lá essas coisas, não Mas O O Moletomzinho aqui A camisa Achei bem legal Com esse sapinho pendurado Aí ficou bem daora, velho E é claro também, né O capacete aqui A cabeça, né E aí depois disso Você vai pra caixinha Aqui nessa caixinha Aquela que todo mundo é doido Pra pegar essa barca aqui Poucas pessoas conseguiram Essa aqui eu já tenho Na minha conta principal Mas essa barca aqui, mano Essa aqui tá difícil, galera Muita gente tentou E não conseguiu Bem, galera Então recapitulando aí Se você quer ganhar o passe Se inscreve aqui no canal Ativa a notificação Passa no meu Instagram Me segue lá E vem aqui nos comentários Comenta aí o seu ID Tá E o seu arroba do Instagram Pra gente tá sorteando aí Vou tá sorteando três passes Desse aqui pra vocês Beleza Então é isso, moçada Deixa o like aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Valeu Fui